Uma bomba d'água esvazia uma piscina em 10 horas, tá? Esvazia em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, em quanto tempo ela esvaziaria a piscina? E você, nesse momento, você está falando, meu Deus, Renato, como é que eu faço isso? Esse problema é de quê? Olha, devagar. Vamos lá, André. Tem uma bomba que esvazia em 10 horas. Se a vazão promovida fosse 25% maior, você sabe qual é a vazão da primeira? Não. Então, você bota que é 100. Então, eu já tenho que o problema é regra de 3. Por que o problema é regra de 3? Você já vai ver. Porque você tem duas informações, duas grandezas, está querendo uma delas. Olha só, vamos lá. A bomba, 10 horas com vazão de 100%. Correto? Tu não sabe, tu bota 100%. 10 horas com vazão de 100%. Deixa eu sair daqui. Show? Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, então é 125% de vazão. O que é 125% de vazão? 100% que era, mais 25%. Show? Em quanto tempo ela esvaziaria? esvaziar em X horas. Show de bola? Ela ia esvaziar em X horas. Beleza? Aumentou a 100 mais 25, 125% de vazão. Maravilha, né? Ó, 10 horas, 100% de vazão. Se aumentar 25%, 125% de vazão vai ser X horas. Regra de 3 simples. Beleza? E a técnica R me diz o quê? A técnica R. Como eu resolvo regra de 3 simples. Regra de 3 simples eu resolvo usando os sinais. Analiso os sinais e vejo ali. Então, vamos lá. Vamos analisar os sinais. Vamos lá. Ó, com 100% de vazão, eu levei 10 horas. Se eu aumentar a vazão, eu vou levar menos horas. Por quê? Eu vou ter uma vazão maior, logo vai esvaziar em menos tempo. Então, vai ter menos horas. Show de bola? Agora, toda vez que os sinais são diferentes, basta você multiplicar reto para ter o resultado. Toda vez que os sinais são diferentes, basta você multiplicar reto para ter o resultado. Então, vai ficar 125 vezes X, que é 125X igual a 10 vezes 100, que dá 1.000. 125X igual a 1.000. Show de bola? 125 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, isso é 1.000 divididos por 125. Logo, o valor de X são o quê? 8 horas. Então, eles vão levar 8 horas. Maravilha. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da Vitória, 8 horas. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa, matriculhe-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada. Oferecemos um curso completo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso completo de matemática com foco no Banco do Brasil, do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais 7 bônus. Olha aí. Bônus 1. Um curso de matemática financeira, completasso. Um curso, bônus 2. Um curso de probabilidade estatística, também completasso. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito, em apenas 9 semanas. Olha que legal. Bônus 4. Um cronograma do zero ao gabarito, em apenas 9 semanas, para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5. Você vai levar um e-book, com questões comentadas, de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6. Você vai estar levando um CTP, um centro de treinamento de provas. E o bônus 7. Você vai estar levando mais 6 meses de acesso, totalizando um ano. E esse bônus, realmente, é incalculável. Aí, o valor, você já sabe, é a continha de padaria. Se somarmos aqui, tudo que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, seu curso sairia, se liga. Seu curso sairia por mais de 2 mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 30 reais e 72. É isso aí. Uma mega promoção para você estudar com a gente, para você estudar com quem aprova de verdade. Faz uma coisa, não perde tempo, não. Aqui na descrição do vídeo, tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo, para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui, aqui embaixo, tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e te espero lá nas aulas. Matemática, é para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.